Levanta a tua mão se você é adorador, adora, 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 adora Meu irmão cantinho vale, e o inferno que se cale Isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador Isso é coisa de adora, coisa de adora, coisa de adorador Traidores te crescem, querem te crucificar Faça como Jesus Cristo, experimente a cantar Se a luta faz pressão, amarrando pés e mão Faça como Pauli Silas, promove uma adoração Ei irmão, se o inferno se levanta, é aí que você canta Comigo, isso é coisa de adorador Se você louvar na prova, sua força se renova Eu quero ouvir, vai! Isso é coisa de adorador Meu irmão cantinho vale, e o inferno que se cale Vem comigo, isso é coisa de adorador Isso é coisa de adorador Isso é coisa de adorador, coisa de adorador Então adore, 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 adore Adore, 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 adore o Senhor Adore, 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 adore Adore, adore, adore o Senhor Adore O Senhor te esco, comigo quem quer Se o espírito do mal De alguém se afoçar Aprenda com o rei da firma O louvor executar Se inimigos tão me sentem Te afrontam, te ofende Faça como o Josafá Coloque um louvor Como que é, Camilão? Se o inferno se levanta É aí que você canta comigo Isso é coisa de decorador Se você louvar na prova Sua força se entra Melhor esse jeito e canta Isso é coisa de decorador Meu irmão cantino vale E o inferno que se cale Isso é coisa de decorador Isso é coisa de decorador Isso é coisa de decorador Coisa de decorador Então adore, 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 adore o senhor Adore, 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 eu quero ouvir você, Cristão Então adore, 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 Então adore, 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 adore ao Senhor Adore o Senhor te escutou